Hoje, 30 de junho, quarta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 33, 34, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Mas os que buscam o Senhor não falta nada. O salmista nos aponta para aqueles que buscam contemplar a face de Deus, por meio do seu desejo, da sua oração, da vivência da sua fé, e também na busca de fazer a vontade de Deus. Em tudo na nossa vida, que começa com os mandamentos, passa por descobrir a vontade de Deus no nosso estado de vida, a nossa missão, passa por servir e ser instrumento de Deus aos outros. E aqueles que fazem esse caminho de buscar a face de Deus e fazer a vontade de Deus, Deus promete que nada lhe falta. E nisso nós entramos no mistério da providência divina. Essa providência divina que é material. Claro, Deus que providencia bens materiais necessários, porque o homem precisa do pão, precisa do local para viver, ele precisa de elementos para cuidar da saúde, como remédio, tudo aquilo que são bens materiais que são necessários. Isso faz parte da providência divina. E essa providência divina que se manifesta por meio de dons naturais, que Deus nos dá. Primeiro, a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalho, dons especiais, às vezes alguns ligados à arte, outros ligados à administração, outros ligados à capacidade física de fazer determinadas coisas, que são instrumentos que Deus nos dá da sua providência. Alguém pode pensar que a providência divina é simplesmente alguém dar coisas para mim, mas o meu trabalho, ele só existe por meio da providência divina, porque primeiro Deus me deu uma vida, Deus me deu capacidade, para que eu pudesse exercer aquele trabalho, aquele trabalho me sustentar. Então, isso também é a providência divina. Deus também nos concede dons sobrenaturais, que podem nos ajudar, nos sustentar, porque essa providência divina também é espiritual. Nós podemos pensar que a providência divina é simplesmente ter um prato de comida, ter um emprego, ou poder se sustentar ou cuidar dos filhos, mas a providência divina está também nos meios que ele nos dá para a nossa santificação, sendo essa providência divina espiritual ainda mais importante e superior, porque ela nos leva à realização do nosso plano e missão fundamental, que é a nossa santificação. E Deus também usa da sua providência divina por meio de pessoas, tanto pessoas que podem me doar materialmente alguma coisa, pessoas que podem me ajudar com suas capacidades, pessoas que me ajudam com seus dons sobrenaturais, pessoas que me aconselham, pessoas que me direcionam, tudo isso faz parte da providência divina que cuida de nós. Assim, o salmista está dizendo que aqueles que buscam o Senhor, nada lhe falta. E quando ele está dizendo nada lhe falta, ele está nos entregando esse caminho da providência divina. São Paulo diz em uma das suas cartas, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E para isso, renovemos, primeiro, buscar a face de Deus por meio da oração, dos sacramentos e o nosso compromisso de em tudo fazer a vontade de Deus. E segundo, renovemos hoje a nossa confiança em Deus, a nossa vida, a providência divina que nada nos deixa faltar, confiando a nossa vida hoje, a nossa família e o nosso futuro. E assim concluímos rezando a segunda estrofa do Salmo 33, 34, que diz Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem, os ricos em pobreza e passem fome, mas os que buscam o Senhor não falta nada. Amém.